Oi gente, começando aqui, vou começar agora um vídeo que vocês amam aqui no canal, eu tinha muito tempo que eu não gravava Que é no Santos Clube, e por que que eu não venho mais no Santos Clube, né? O que que tá acontecendo? Então, gente, como vocês sabem, tá tudo muito caro, né? De mercado, e o Santos Clube ele é focado em produtos de qualidade Então com isso, os produtos que tem aqui, eles são já mais caros, né? Mas porque foca na qualidade, mas entre os produtos de qualidade costuma ter um preço bom Mas tem bastante tempo que eu não venho aqui, vou mostrar tudo pra vocês como que tá os preços e se ainda tá valendo a pena A gente tem ido mais em atacadista, tipo o açaí e o dom atacadista, então eu tô com aquele parâmetro de preços na minha cabeça Mas a gente não vai fazer compra de mês, porque não rola, então assim, eu vou comprar coisas diferentes que só tem aqui Coisas da marca dele, coisas que eu gosto que tem aqui E também eu não sei se eu vou renovar a minha assinatura, porque como vocês sabem, né? O mercado tá muito, muito caro Então tá ficando difícil, assim, cada vez mais a gente teve que ir cortando alguns gastos, então E o Santos Clube, que é uma coisa que eu amo, foi um deles que a gente acabou cortando Por mais que eu ame, sério, eu adoro passear aqui, mas eu vou levar agora vocês com a gente O Robertinho tá aqui E eu estou estreando a minha GoPro hoje, que eu comprei lá na viagem A imagem está boa, até demais, mas ela é ótima porque tem um visorzinho na frente Enfim, bora lá agora Chegamos aí, tem a scooter elétrica Cadeira de gamer Aqui tá bem parecido, né? Só tirou aquela parte aqui que ficava umas promoções Ah, esse negócio aqui, ó, de TV Ai, gente, eu queria muito essa... Nossa, muito caro Gente, eu achei que era mais barato, isso aqui eu queria muito, sério Esse grill parece top da Oyster Ai, eu sou muito fã da Oyster Aqui Porno Fryer Muito bom, um trambolhão, mas legal Aí é Fryer Electrodomésticos, normalmente não vale muito a pena não, ó Aqui tá 2 mil Esse aqui é de 9 mil BTUs Também não sei quanto que tá agora Mas olha que bonitinho esse cesto Tá 160 Ah, não Pera, eu acho que 160 é esse, que é corda de algodão Tá bem lindo também, ó Vem dois Nossa, muito bom Vem esses dois Legal Esse aqui tá sem preço Uma coisa que ficou muito cara esse ano foi sabão pra lavar louça Sério, eu comprava esse kit, ó Gente, 85 reais Isso aqui era 40, lembra, Beto? Esse kit aqui, que a gente pagava 40 reais Exatamente esse Vem dois negócios desse de 13, mais um de 70 Tá 85 Sério, bizarro, bizarro Tá difícil, assim De manter A vida 90 reais Esse aqui vem 30 Parece que esse é um diferente Máxima performance Se a gente não usou, me fala aí Ó, bonitinho as liceiras 150 Conjuntinho Esse aqui, ó 100 reais Vem dois também, ó Dois de 5 litros Gente, esse aqui que é muito bom Tá 13 reais Esse vem com spray Eu gosto bastante Esse aqui tá sem o spray, tá vendo? Do Tira Lima Esse spray deles é muito bom É muito melhor do que aqueles baratinhos, sabe? Que a gente compra Vale super a pena Porque, por exemplo, ó 9 reais Esse aqui é 13 Vale a pena Pelo preço Porque realmente Esse spray é muito bom Só que eu queria o desengordurante também Mas eu acho que não tem Gente, eu adoro esse paninho Duramax Por exemplo Ele é 27 30 reais Olha só quanto que tá Tipo Tudo aumentou muito Aí da última vez eu paguei 12 Eu comprei só um rolinho É no açaí O Berto tá ali trabalhando Enquanto isso eu tô aqui Vai um presuntinho aí Um ramon ferrano Tá com promoção de vinho Vinhos Esses aqui, ó 40% Olha que bonitinho esse Nossa, mano Que isso O Roberto que gosta dessa seção aqui Esse queijinho é muito bom Tá o preço Sempre foi esse aqui, ó Ó, tem vinho na promoção Tem vinho na marca deles, ó Aqui tem mais outros na promoção Eu peguei um desse aqui, ó Tá 18,90 Da Santa Rita Achei tão bonitinha essa embalagem Calamares Lula Tem também o vinho verde dele Achei muito bonitinho Eu vou levar um fundi Já foi a época que pagava 20 reais no fundi Vou levar pra gente fazer no final de semana Que a gente vai pro sítio Vou mostrar um negócio que ficou aqui no meio Na verdade de casa também Tá um pouco escuro aqui Eu não sei Parece que tá sem luz aqui no meio Tá vindo pra lá Tá mais claro Mas aqui tá faltando luz Aqui tem esse escorredor, ó Eu tô até com calor Parece que o ar condicionado tá funcionando Esse escorredor aqui, 150 Ó Como que ele é Ele é retrato, esconde Essas taxas aqui De cristal 100 reais Vem 6 Aqui, ó Tem esse jogo de panela Não, é uma panela só 250 Olha que linda Gente Amei Vermelho por dentro Rosa só Nossa, muito linda Aqui que é o jogo 700 reais É da Brinox Esse daqui de alumínio Acho que é fundo triplo Davi É, fundo triplo Aqui tem a da marca deles Bonita também, ó Achei legal essa cor Parece que tem as duas, né Tem esse preto Ó, tá 450 E tem esse aqui Que é essa cor aqui Que eu achei bonita Na foto aqui não tá tão bonita Mas pessoalmente Eu achei bem bonito aqui, ó Aqui tem uma chaleira Eu vou até mandar pra minha mãe Que ela tava querendo A parte de Natal Essa árvore aqui, ó 600 reais Tá bem cheinha Aqui, essa aqui tá bonitinha, ó 300 reais Essa aqui já deve ter 2,75 Essa aqui é a grandona Não, 2,10 É bonitão, né? Bem cheinha, ó 700 reais Essa eu acho que é a que vale mais a pena Aí tem esses enfeitinhos Cabeçadinho Achei fofo Nossa, é durinho Tem o Papai Noel dele também, ó 140 Esse Papai Noel aqui Tão bonitinhos esses enfeites Eu não tinha visto esses modelos no ano passado As árvores e essas guirlandas sempre tem Ó, 200 é guirlanda Esse aqui tá 600 Essa reina eu acho ela muito maravilhosa Meu sonho Botar ela na varanda Ela é tão linda E ela acende Aqui, ó Ela fica assim Tá 600 reais Aí aqui As bolas e 200 E vem Quantas bolas? Aqui, ó 800 Essa já é bem grande 2,40 Imenso E as almofadas Ai, tá linda essa Olha Amei Por mais que não tenha muita coisa verde lá Eu ameaço 100 reais É, então não falo que estão sem Olha que coisa linda Sério Eu amo essas coisas de criança Só que eu achei muito caro Tipo, acho que dá pra comprar mesmo De adulto com esse preço Mas é lindo Deixa eu ver Parece que a qualidade é bem boa Deixa eu ver as malas Ó Eu gosto de mala assim, colorida Porque aí ninguém pega errado Só que eu achei caro 600 reais Tá 500 A pequena Tem cadeado Mas eu acho que o mala tá caro, né? Por que que não tá, né? Aqui os pratos 200 reais no jogo Esse aqui eu acho bem lindo Esse cinzinho aqui, ó Olha só Ele é bem clarinho Esse preço eu acho bonitão também O verde Olha que bonito Tem misturinho Ou assim também, ó Legal Ah, esse aqui tá maravilhoso Olha Amei Esse cabinho aqui O bom é que não deve esquentar, né? Esse tipo de bambu Muito linda, ó 460 Essa aqui, ó É tipo a Lecruzé É de ferro Ah, não É de ferro não Lá ia haver Materiais Olha esse bowl pra salada Vem com Ah Interessante Que ele vem com essa parte aqui, ó Pra não ficar molhando, né? Que aí escorre E aí você bota os acompanhamentos em volta Mas eu não achei tão bonito, não Olhando assim Ah, mas aí pode tirar também, ó Meu Deus Eis que eu olho o carrinho Quanto que tava esse vinho? Que vinho é esse? Zero Mango Mango Gente, eu vou levar uma caixinha dessa de mini tangerina Vou ver se tá boa Essa mini tangerina me lembrou quando a gente foi na Paris Aí eu comi muito Eu comprei um caixote de tangerina Que eu só vendia em caixote Aí eu todo dia eu comia Aí eu vi ela agora aqui porque era dessa minha Aí eu lembrei Aí eu vou comprar Vamos ver se era igual Gente, essa tapioca Tipo, ela é mais cara Ela era metade do preço, né? Mas, enfim Ela vale a pena porque a gente pode não comer Então Quando ela vem em saquinho individual Então dá pra fazer duas em um saquinho Duas pequenas E aí não estraga Porque lá em casa todas que eu abri Já estragaram Já foi o tempo que a gente comprava essas tortas Saudades, inclusive Ó De óleo Hum, já tô sentindo o cheirinho ali do suco de laranja É petit gâteau Esse petit gâteau é muito bom Esse aqui Cadê? Esse aqui misturado, ó De laca com óleo R$55,00 Acho que vem seis É, seis unidades Tem essas tortinhas Esse suquinho tem um cheirinho muito bom Porque ele é feito na hora, tá vendo? Vai espremer na laranja aqui Ben & Jerry's Saudades Anos que eu não tomo Esse biscoitinho é muito gostoso Essa torradinha aqui de batata Tipo de batata doce Ó Diferente esse aqui Essa batata é muito boa Só que, gente Eu não sei se é do mesmo tamanho agora Mas eu comprei no açaí Por, tipo, R$8,00 Eu não sei agora se é o mesmo preço Se ele é refrigerado Ah, refrigerado Acho que deve ser mais caro Guarda lá A gente pega o cinto refrigerado Ah, aqui, ó Tá bem mais barato aqui, ó Suco natural de laranja Tá R$10,00 Porque esse é sem ser Esse é não refrigerado Tá vendo que vem aqui, ó No rótulo Isso que não tá refrigerado Então eu vou levar dois desses Porque tá R$10,00, ó Muito bom Aí, ó Os leites vegetais Tá o preço normal Aqui também As geleias Ó, 23 É do Saint's Club É do Queensberry A parte maravilhosa, né Das azeitonas O que é? Hum, isso aí eu preciso Nossa, gente Esse picles é maravilhoso Eu amo E é difícil de achar ele Nossa, eu amo esse picles É o melhor É... Já que eu tô pegando picles Deixa a azeitona pra próxima Essa pimenta biquinha é perfeita também Ela é muito boa É a melhor de todas Aqui tem atum Ah, tá Ah, vou levar uma Ah, não Vem só dois? Ah, então nem compensa Eu sei que vinha três Eu gosto muito dos biscoitos daqui Ai, que bonitinho Aqui, esse aqui É... Esse aqui é novo Eu nunca tinha visto Parece bom Tá R$13,00 Cookies Mas... Vamos lá Eu queria uns biscoitinhos Pra tomar café Hum, amandita Então, vou pensar na amandita É... Esse aqui é muito bom também É uma delícia O que deles... Ah, não O que eu conheço é esse aqui Que não é deles, ó Que é muito bom E aí, agora eles lançaram Um parecido Podia ser mais barato, né Ah, eu comprei Esse aqui é amanteigado Quanto que tá? R$18,00 Eu tô procurando Onde que eu gosto Pra mostrar pra vocês Achei, ó Esse aqui, ó Esse amanteigado aqui Que a gente gosta muito Vale a pena E esse aqui também, ó Esse aqui tá sem preço Mas eu acho que é parecido Ah, vou ver se dá pra ver Pelo aplicativo Negresco É... Vê pelo aplicativo, Beto Quanto que tá esse aqui? Gente, eu acabei de ver Esses biscoitos aqui, ó Tem vários dessa marca Parece muito bom Olha só esse aqui Muito top Olha esse aqui Que tem com caramelo Tá vendo? R$17,00 E tem esse aqui, ó Com passe de amendoim Eu peguei esse aqui Pra provar Por causa da passe de amendoim Eu acho que deve ser diferente, né Esse é o preço desse? Tô deixando aplicativo Ah, tá Esse aqui é muito bom Nossa Nossa, foi muito pouco Tá muito caro Mas é muito bom Esse óleo aqui Aqui tá bem escuro Essa parte Mas raramente eu falo alguma coisa aqui Porque Quando chega esse dinheiro Já acabou, né Essa trufa é muito boa Essa aqui é tradicional Mas eu gosto da de que tem Pedaço de É nibs de cacau Essa aqui tem pedaço de biscoito E tem uma de caramelo também Que é muito boa Esse ursinho aqui é bem sem graça Ah, olha que fofo Acho que eu vou ter que levar, gente É mini marshmallow Pra botar no cacau Ai, me faz tão caro Sério Gente, 20 reais Isso aqui é de marshmallow Que compensa mais que eu comprar um marshmallow e cortar, né É uma sensação de ir nesse mercado Por isso que eu não tenho É difícil Gente, tem umas coisas perdidas de Halloween, ó Aqui e lá também, ó Daqui a pouco eu mostro lá pra vocês Mas olha só Na parte das bolsas da Guess Olha só Que bonita Gostei Eu gosto Ai, que linda essa Deixa eu ver quanto você tem Com essa aqui Acho que só tem preço aqui Agora não sei Ah, pequena acho que é 400, ó Agora essa aqui tá na média Ah, então é média Mas tá bem bonita Essa Ah, eu acho que as pequenas são essas aqui, ó É mais sem graça, né Tem mais coisa de Natal Ah, aqueles negócios infláveis, ó Fica com 1,80m Grandão Legal Acho que agora aqui acabou Coisa de criança, né Ó O boné da Levis Acho que parece Ah, parece que vai estragar rápido esse negócio 80 reais Aí, ó Kit Kat 12 reais Vem um saquinho de Kit Kat Ah, vem 4 Achei o negócio de Halloween que eu tinha falado Gente, engraçado Ah, vem vazio E aí aqui, ó A parte da Levis E aqui tá com cárter, ó O pack com 2 macacões Tá 90 reais Kit com 3 bodies 80 2 macacões 80 E 9 Legal E tá com muita opção de cárter, ó Até lá E também coisa da Gas Levis Tá bonitinha essa deus Tá com bastante roupa, até Hoje foi o dia que a gente menos gastou no Santos Club, sabia? É Porque a gente gastou 260 o total Com a cerveja, né Que Beto no final pegou uma cerveja Aí Tinha dado 230 nessa parte Achei bom, né Tipo, a gente foi econômico Não pegamos nada Praticamente Eu fiz isso que eu falei Tentei pegar só as coisas que só tem aqui Coisas diferentes, assim E economizar E economizar também, né Porque tá muito difícil Como tem muito tempo que a gente não vem aqui Eu tomei um susto com a diferença de preço de muitas coisas, assim Realmente Do dobro do preço, né E ninguém tá ganhando o dobro Não aqui, pelo menos Então É isso Tipo, se adaptar Aí é nova realidade Mas Enfim Agora a gente vai provar aqui um biscoitinho Aproveitar que tá no carro A gente vai voltar pra casa Abrir aqui Vou provar e vou falar pra vocês o que eu achei desse biscoitinho Se acha que vale a pena ou não Gente, olha só Eu achei muito bonitinho O jeito que vem, assim Acaba que desse jeito vem menos, né Deve vir poucos no total Mas eu achei bonitinho o jeito que vem, olha só E tem cara de ser pão Vamos ver Prova aí Bom, né Gente, amei Muito bom Você sente o gosto de tudo O biscoitinho crocante, né O chocolate E a pasta de amendoim dentro Muito bom Aprovadíssimo Agora Partiu Gente, então vamos lá Comprei os ovos Que tão aqui Aí aqui, ó Os biscoitos, né Que eu mostrei Muito bons Da próxima Com certeza Vou comprar É, se tiver Vou comprar Mais Mais Se tiver o que A próxima Ou se tiver Biscoito É a próxima Ai, gente Muito cara Sério Olha só Que foi Que que foi E aí Aqui é tudo Que a gente comprou Fofoqueira Ó, comprei esse pão Aqui pro fundi Porque é bom Esses mais grossinhos Assim Que é melhor Pra pegar Peraí Comprei Bisnadinha Aí esse pão Aqui de cachorro quente Mas pra fazer Sanduíche Também É, acho que vai ficar gostoso É, absorvente Aí eu comprei Que ele tá Com saquinho de sapioca Que eu falei Que vem várias individuais Gostosa Esse fundi aqui De queijo Que é bom também Manteiga Aí Beto pegou Essa estela aqui Essa caixinha Esse biscoitinho Que é uma delícia Aí esse milho Aqui que eu adoro E o pack Tava com preço bom Milho Umas de poucas coisas Esse daqui também Tava com preço bom Ih, ele é maravilhoso É difícil de achar É, esse biscoitinho Então é muito bom Dois suquinhos de laranja Do Natural One Só por 10 reais E aí eu peguei Esse multiuso aqui Que eu gosto bastante E Esse vinho aqui Pra botar na adega Porque Quer dizer Vou tomar, óbvio, né Depois Mas porque a nossa adega, gente Só tá com o vinho de Roberto Que eu gosto mais de vinho Rosé e branco E olha só o estado Olha só Daqui pra baixo É vinho tinto E daqui pra cima É vinho rosé e branco Olha quantos tem Um Tem um, vou ver Ai, ai Agora tem dois vinhos pra mim Não é, Mastinha? Ok Não é, né?